Isso é banda, pagodão bebê, é a banda dos faredões Junto com meu parceiro MCQ É os meninos da loja, alô Ramondi, alô Japi, alô Espírito Hoje é dia de comer água, abriu a lojinha Junto com parceiro MCQ e Ramondias Hoje é dia de comer água, abriu a lojinha Junto com parceiro Richard e Ramondias Convoca ela que tem tudo que ela gosta Vem jogando a checa, pros meninos da loja Vem jogando a checa, pros meninos da loja Vem jogando a checa, pros meninos da loja Vem jogando é o seu momento, vai, 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 vai Vem jogando a checa, pros meninos da loja Vem jogando a checa, pros meninos da loja Vem jogando, fica de quarto no paletão, vá, mulher Hoje é dia de comer água, abriu a lojinha Convoca ela que tem tudo que elas gostam Vem jogando a checa pros meninos da loja 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 É o seu momento, vai, 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 vai Vem jogando a checa, vem, vem jogando a checa Vem jogando a checa too